momento dica de drama e como não podia ser diferente na dica de drama de hoje dramas com mestres com chifus né precisamos aí de dramas com chifus né começando pela Cris Cris vai lá um minutinho você falar do seu drama com seu chifu vamos lá sua dica rapidinho The Blue Easter é um drama de 2022 temos a de Uraba o grande aluno que é o nosso querido Robô Chia e o Brigadeiro Bruce a história é ela mora no vale ela é uma domadora excelente de demônios e uma princesa do capiroto leva um fritão para ela domar ela quer fazer a causa dele de um vestido e louca total e a nossa personagem da giraba se apaixona por ele e tem aquele dilema vou cumprir o que a princesa capiroto quer ou vou libertar esse cristão que eu amo é isso a questão vou assistir para vocês conferirem que eu amei esse drama drama de trilhões aqui é um drama maravilhoso que vocês vão amar porque tem um milhão de chifus aqui chifus para todos os gostos de capirotos para boazinhas para chifus fênix que tem um discípulo gato então tem para todos os gostos vamos conferir aqui tem chifu homem chifu mulher chifu bom chifu mau esse é o drama do chifu tem chifu para tudo que é lado né deixa a tia dar a dica dela agora vai lá tia bom minha dica hoje poesia do amor milenar já falamos dele tem informação aqui no canal 49 episódios drama de 21 com shukai e azundoizou aqui a gente tem uma história contada em dois momentos e em princípio são quatro deuses e quatro deuses no lugar onde tem o reino imortal e o reino dos deuses e dentro desses quatro tem uma deusa que é mais poderosa mas é a mais inexperiente e ela vai aprender a assumir o seu poder aí com a orientação do chifu chifu maravilhoso ela tinha que indicar uma coisa que tem um chuchuzinho né ela né puxa saco do chuchuzinho né Gervais agora vamos lá sua dica bom minha dica é um drama pequenininho esse episódio que estreou ano passado no netflix e o racocheou o drama nostálgico pra mim pra muita gente aqui que conta a história de o chuchu e ramesh um bad boy que morre depois num dia qualquer salvou um garoto recebe a ação de voltar à vida como notícia natural e nessas nessas andanças como o mundo de lição natural e acaba encontrando uma indicado foi indicado a seguir uma mestra quem cai uma velhinha poderosa porreta muito mal humorada que ensina ainda na base da porrada literalmente e é uma chifu no caso uma sensei muito forte eu adorei a adaptação ela ficou muito boa a atriz tá maravilhosa 5 episódios é pouco corrido netflix mas ficou muito bom quem quiser ver vai lá netflix tá muito boa a dublagem origem a dublagem brasileira está maravilhosa quem quiser ver vai lá inclusive tem reação ao primeiro e último episódio aqui com meu marido a única as lives que ele já participou aqui no canal né participação especial é do andré o senhor o senhor mais conhecido como senhor meu esposo né solange você vai lá sua dica fala lá ah vou de eternal love com a young me e o mar que chau é o drama que me viciou nesse mundo aí da dramaland e temos um chifu e temos um chifu e um mongeiro do chifu do chifu com quem será que ela vai ficar vocês tem que assistir e nós temos uma live sobre ele uma nave comemorativa assista que vocês vão amar é o melhor é o drama top 1 com certeza é a live a gente fez é uma das primeiras lives de drama do canal se não for a primeira né o drama fazer seis anos né o ano passado realmente é a anna falou que pra mim é ótimo estar no top 5 falando do novo land né a clevry exatamente amamos tudo li tinge com o drama que tem o filho do chukai que deu a facada no chukai cheio ai meu deus do céu duda esse tritão nossa e babiru tá falando eternal love é o meu preferido duda meu chuchuzinho chifu delícia delícia né bom e a minha dica ó deixa eu entrar aqui pra dar minha dica e a minha dica é a em nobody ó eu indicando um drama com o dragão com nelhu né gente a em nobody é um drama aí curtinho tem 27 episódios é praticamente um drama de artes marciais né ali a gente tem quase um x-men ali né cada um tem ali uns poderes especiais e eles vão lutar no torneio e tem um chifu daquele que é o chifu clássico chifu velho o chifu poderoso mais poderoso que todo mundo junta aquele chifu yoda que a gente gosta chifu raiz raiz de tênis ele se veste todo de chifu né ele é estilo antigo e usa tênis moderno ele é uma figuraça usa celular ele tira selfie ele é maravilhoso eu adorei o chifu de a em nobody então a em nobody é um drama muito divertido também com uma história muito interessante uma história bem fantástica é um drama moderno mas tem toda essa questão de arte marciais arte marciais até parece um pouco com o yuyu né e o rakushou também é mais ou menos nesse sentido esse drama tem um anime e eu gostei muito e aqui a gente tem o chifu raiz velho de milhões que os chifus velhos também são muito legais né então eu queria indicar a em nobody que eu realmente me surpreendi com o chifu e é isso acho que todo mundo aqui já elogiou bastante o novo volante pro eclipse né foi maravilhoso obrigado pessoal participar da live e aí